Parece até mentira Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia a Deus Pra me livrar da saga desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus grilhões Eram cordéis daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava a minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Quero voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua prisão Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus grilhões Eram cordéis daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava a minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Que o meu caminho eu mesmo traço E parece até mentira Que eu adorava ser o teu escravo Sonha, sonha comigo E vem me contar Que meu amor no teu sono Me fez acordar Dorme, sonha comigo Mesmo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando Pra te amar Sonha, sonha comigo E vem me dizer Que o amor é castigo sem ter você Sonha sempre comigo Mesmo acordada Pois eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida Espera que a vida lhe traga E por isso eu insisto E por isso eu insisto em falar Vem me amar Vem sofrer Vem sonhar Vem sonhar Sonha sempre comigo Sonha sempre comigo Mesmo acordada Quem no amor Quem no amor Quem no amor procurar Quem no amor procurar a razão Vai no amor encontrar a solução E por isso eu insisto E por isso eu insisto em falar Vem me amar Sem sofrer Vem sonhar Vem sonhar Ah, eu não sei viver sem você Sem o seu amor Eu vou Me jogar nos braços Do meu amor Eu vou Me encolher nos braços Do meu amor Se no sono eu pegar Vou ter sonhos lindos E quando acordar eu sei Estarei sorrindo Querida, por favor Não me deixe nunca Pois eu não sei viver sem você Sem o seu amor Eu sou O ser mais feliz Que existe no mundo Eu sou Capaz de viver anos No segundo Nos braços do meu amor A realidade Cedeu o seu lugar Pro sonho Pra felicidade Querida, por favor Não me deixe nunca Pois eu não sei viver sem você Sem o seu amor Nos braços do meu amor A realidade Cedeu o seu lugar Pro sonho Pro sonho Pra felicidade Querida, por favor Não me deixe nunca Pois eu não sei viver sem você Sem o seu amor Sem o seu amor Lá, lá, lá Lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Um adeus, nem sempre é um adeus E hoje eu estou aqui arrependido Um adeus, nem sempre é a solução Vem sempre a solidão, como castigo Preciso provar pra você que eu estava tão cego Eu estava tão louco Você tem razão em negar, começar outra vez Preciso encontrar uma forma de te convencer Que eu não faço de novo Já basta uma vez o castigo de não ter você Já lá, já lá 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 Já lá, já lá 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 Esse adeus fez tanto mal pra mim E só restou no fim, tanta saudade Esse adeus me fez acreditar Que a seu lado está a felicidade Eu chego e você acha graça E me faz pirraça, um orgulho danado E passa com alguém do meu lado Pra me machucar Eu sei que no fundo você tem receio de ver Nosso caso acabado Mas quer dar o troco e maltrata Antes de se entregar Já lá, já lá lá lá, já lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E num sonho para dois viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Que eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida Vem depressa, eu te espero E eu te quero com paixão Oh, 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 oh Amor, por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Diana Vem querida minha vida Vem depressa eu te espero E eu te quero com paixão Só você pode fazer-me feliz Só você é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Diana, vem Diana 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 pra mim Cansei de ficar a esperar Toda noite por você Chega de sofrer Já não tenho idade pra ilusões Pra que viver de recordações Ainda posso ser feliz Pois você me amava E era lindo o nosso amor Eu não sei por que razão Você mudou tanto assim Não me procurava E tantas noites esperei Talvez você achou alguém Que destruiu nosso amor Cansei de ficar a esperar Toda noite por você Chega de sofrer Já não tenho idade pra ilusões Pra que viver de recordações Ainda posso ser feliz Pois você me amava Era lindo o nosso amor Era lindo o nosso amor Eu não sei por que razão Você mudou tanto assim Não me procurava E tantas noites esperei Talvez você achou alguém Que destruiu nosso amor Então eu cansei Então eu cansei Chega de sofrer 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 Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono, eu tenho mais amor Na primavera, te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo, nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para a vida Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar Tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono, eu tenho mais amor Na primavera, te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo, nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para a vida Ah, bicho, comigo não tem esse papo de inverno, verão, outono, primavera Eu te amo com toda a força do meu coração em todos os momentos Pode estar o maior terremoto do mundo que eu tô do teu lado E quando tá fazendo sol, é claro que a gente tá curtindo Uma tremenda praia em Recife E quando tá fazendo sol e pequena pro mundo que você está percebendo A 시간 é de quarentena A gente é de confianza Quando você partiu, deixou em mim Uma tristeza que não tem mais fim Você levou tudo de bom que eu Guardei pra dar, você não percebeu Deixou o meu coração sangrando Você parece um ladrão Que vai os corações roubando Que vai matando as ilusões Pois pra você nada importa Seu sentimento já morreu O amor bateu na sua porta Porém você não percebeu Quando você partiu, deixou em mim Uma tristeza que não tem mais fim Você levou tudo de bom que eu Guardei pra dar, você não percebeu Deixou meu coração sangrando Você parece um ladrão Que vai os corações roubando Que vai matando as ilusões Pois pra você nada importa Seu sentimento já morreu Que vai matando as ilusões O amor bateu em sua porta Porém você não percebeu Que o amor bateu em sua porta Porém você não percebeu Porém você não percebeu Que vai matando as ilusões Faz em fogo o coração E o meu pensamento voa Nesse amor, nessa paixão Que vai matando as ilusões Pois teu corpo tem fogo Pois teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar O teu beijo tem gosto E eu mais quero é gostar E a chama que queimar Não vai mais se apagar Pois tu és minha todinha Meu bem Quando tu me deixas queimar Quando tu me deixas queimar Faz em fogo o coração E o meu pensamento voar Nesse amor, nessa paixão Que o amor bateu Ah, teu corpo tem fogo Ah, teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar Ah, teu corpo tem fogo O teu beijo tem um gosto E eu o mais quero é gostar E a chama que queima Não vai mais se apagar Pois tu és minha todinha Meu bem Ah, que tristeza dá Relembrar o dia Em que a alegria Me disse adeus Foi só por amar Quem não me queria Que a agonia Em mim se escondeu A desilusão de quem Não consegue o amor de alguém É até pior do que morrer E o pranto e a solidão De quem não conseguiu um coração Não se pode nunca esconder Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim Toda tristeza que eu sinto Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim A desilusão de quem não recebe amor de alguém É até pior do que morrer É até pior do que morrer Se a felicidade Se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim Se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim Toda tristeza que eu sinto só pode ter fim Se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim Toda tristeza que eu sinto só pode ter fim Se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem e má fama Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso, bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem e má fama Mon amor, meu bem e má fama Mon amor, meu bem e má fama Não vai embora Fica um pouco mais comigo Deixa lá fora Os problemas pra depois Ah, como é bom amar Sentir teu corpo Por muito tempo Esse momento Esse momento Eu esperei A minha vida Só existe Nos teus braços No teu abraço Eu sou mais forte Eu sou um rei Não vai embora Não vai embora Amor Eu peço por favor Por toda a vida Esse momento Eu esperei E essa música no ar E esse amor no meu olhar Tenho certeza Tenho certeza Que não tem Não tem mais fim Por isso eu peço Pra ficar Eu tenho mais amor Pra dar Nem eu sabia Cabeu tanto Amor em mim Não vai embora Não Fica um pouco mais Comigo Vai Eu também tenho Mil problemas Na cabeça Mas eu esqueço Tudo quando estou Perto de você E você não sabe Quanto é importante Pra mim Estar perto de você Pois Um ano Perto de você É como se fosse Um segundo E um segundo Longe de você É uma eternidade Fica mais Vai A minha vida Só existe Nos teus braços No teu abraço Eu sou mais forte Eu sou um rei Não vai embora Amor Eu peço por favor Por toda a vida Esse momento Eu esperei E essa música No ar E esse amor No meu olhar Tenho certeza Que não tem Não tem mais fim Por isso eu peço Pra ficar Eu tenho mais amor Pra dar Nem eu sabia Caber tanto amor Em mim E essa música No ar E esse amor No meu olhar Tenho certeza Que não tem Não tem mais fim Por isso eu peço Pra ficar Eu tenho mais amor Pra dar Nem eu sabia Caber tanto Amor em mim E ouça a música No ar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O que é isso?